E aí Clashers, beleza? Bruno Clash na área, mais um vídeo pra vocês e galera é o seguinte Você quer ganhar muito, mas eu disse muito ouro no Clash Royale É agora rapaziada, o Clash Royale veio com um novo desafio Tá muito top, tá do jeito que a gente queria, sempre quis Então se liga só porque agora estamos aqui na minha conta principal, Bruno Clash E eu vou falar pra vocês tudo sobre essa forma de ganhar muito ouro rapaziada Bom, é o seguinte, vamos lá então, vamos começar aqui que eu tenho vários baús pra abrir Antes de começar a conversa aí, explicando pra vocês e até dando uma dica Vamos abrir aqui um baúzinho de prata, tem mais baús de prata aqui, nada de bom nesse aqui Vamos para o outro baú de prata, vamos lá, ouro, mais cabana de goblins e patifes Isso é bom de patifes, já ajuda porque eu quero melhorar o patifes também Cabana de goblins e patifes, esse é o bom de ter uma carta nova, comum Então, ele sempre vai vir aí nos baús mais tranquilinhos de ganhar Então, isso é bom, ajuda Vamos lá, presentes diários aqui Vou ganhar uma carta épica aqui nessa missão que vai dar um baú gigante Então vamos lá, vamos coletar aqui príncipe Um príncipe, eu só acho muito pouco né, um príncipe mano, nossa Vamos lá, coletamos ali tudo que precisa aqui Esbanjo riqueira, vamos coletar também 10 lápides, 10 lápides não é bacana rapaziada, mas tá valendo Belezinha, não tem problema, vamos para o baú da coroa agora galera Agora o baú da coroa aqui tem chance de ganhar lendário hein, faz tempo Vamos lá então, gemas, 3 geminhas, mais barril de esqueletos Também tem arqueiras e também espíritos de fogo E aí o golem para finalizar É, não foi nada bom, nada bom eu diria esse baú aqui não mano Vamos então dar uma olhada porque é o seguinte Agora chegou a hora de ver o nosso baúzinho de prata Na loja temos também um baú épico mano, vamos lá Esse aqui não vai dar nada, vai ser horrível de novo Horrível Vamos comprar aqui patifes, mais 20 patifes mano 20 patifinhos, beleza Agora tem mini peca mano, 15 mini peca Esse aqui vale a pena Vamos comprar também veneno, 2 venenos por 2 mil Vamos comprar também né, vamos gastar um dinheiro Porque nós vamos ganhar muito ouro rapaziada E aqui agora um baú épico que também vale muito a pena Vem muita carta épica e isso ajuda 20 cartas épicas mano Vamos lá começando Começando mal né, começando com espelho não é bom Vamos lá Tá me tirando rapaziada, tá me tirando X besta não dá né mano Bom, 6 pequinhas já melhorou E agora a gente vai torcer pra uma última carta muito boa Mas não esquece de se inscrever aí embaixo Agora barril de goblins Barril de goblins Tá bom, beleza, não foi ótimo Mas não foi horrível Tá valendo, não tem problema não Você já se inscreveu aí mano? Se inscreve aí porque agora eu vou falar pra vocês Esse é o evento que vai rolar agora rapaziada Se você não viu ainda, vai lá dar uma olhada Tem entrada grátis e veja como funciona Elixir normal, duplo e triplo Esse é no desafio do reforço né galera Vamos lá então Aqui ele fala, joga nos 3 desafios pra obter recompensas Fartas de ouro Bom, ele ganha aqui no prêmio máximo Ganhando 9 coroas Aqui não conta derrota, não tem problema Não tem problema nenhum É só coroas, não é vitória 9 coroas Você ganha aí 1.200 de ouro Passa por 200, 400 E aí sim 1.200, é 3, 6 e 9 coroas Você tem os prêmios aí pra vocês No elixir duplo, desafio do elixir duplo Aí sim abre pra ele e tem 6 vitórias Com os 6 vitórias você chega a 10.000 de ouro Você passa por 2.500 Também por 5.000 2.500 ali com 2 vitórias 5.000 com mais 4 vitórias E 10.000 com os 6 vitórias E aí sim chegou a hora A recompensa que essa sim vale a pena 12 vitórias 162.000 em ouro Rapaziada Muito top né Eu fiquei só com uma dúvida Porque ó, deixa eu ver aqui Jogue no modo reforço Desbloqueio o elixir duplo Com 9 coroas Tá, não fala nada Mas no elixir duplo Ele também não fala Deixa eu ver aqui ó No elixir triplo Desbloqueio todas as recompensas Complete o desafio da vitória 12 vitórias Mas não fala Bom, a gente ganha aí 50 e poucos mil de ouro Mais o bebê dragão 18.000 6.000 E também ali tem o primeiro prêmio Que é 2.000 É muito ouro rapaziada É muito ouro mesmo Mas eu não vi ainda Até agora Que se ele fala Se pode perder nesse desafio Normalmente ó Ele fala aqui ó O desafio acaba em 12 vitórias Ou 3 derrotas Lá ele não fala nada ó Quer ver ó Ele não Complete o desafio Com 12 vitórias Não fala Se com 3 derrotas Você tá fora também Então Eu não sei Se realmente Vai ser dessa forma Esse é o deck Que eu tô utilizando No dia de guerra Na coleta Tem o elixir vezes 3 Eu uso esse deck No de reforço Eu também tô usando esse deck Então ele funciona muito bem Por enquanto eu sei Mas A galera lá do grupo Do whatsapp Dos líderes de clãs Que eu participo Indicou 2 decks Eu peguei lá da rapaziada Só não me lembro Quem foi que passou Mas um salve pra todo mundo Lá do clã Do grupo do whatsapp Dos líderes Esse aqui de peca Com 3 mosqueteiras Bem pesado Mas vale a pena E esse aqui De golem Com 3 mosqueteiras Usando clone E espelho Mandar um salve Pra todos lá Do grupo do whatsapp Dos líderes De clãs Do clash royale Porque eles já estão Se preparando Pra jogar Eu também tenho esse daqui Provavelmente eu devo começar Com esse daqui Se não der bom com ele Aí eu testo algum outro Mas acho que é isso Rapaziada O bom é a boa notícia A boa notícia é Que temos Enfim Um desafio Jus Aí que faz Jus Né Um desafio Bom Realmente muito bom Com muito ouro E que vai ajudar Muita gente A upar As suas cartas Então não vacila Rapaziada Já vai se inscrevendo Aqui no canal Bruno Clash Porque amanhã Assim que começar Esse desafio Eu já vou vir aqui Pra mostrar Alguns decks Pra vocês Eu vou testar Nas coroas Que dá pra brincar Né Que é só coroas Eu vou testar Vários decks E aí eu trago pra vocês Algumas opções De decks É assim que eu gosto de fazer Então é isso rapaziada Espero que vocês Tenham curtido Essa novidade Eu gostei demais E você Comenta aqui embaixo O que você achou Desse novo desafio Rapaziada Eu quero saber aí O que você tá achando Desse novo desafio Do Clash Royale Eles ouviram Nossas preces Né Eles nos ouviram E trouxeram um desafio Com muito ouro Rapaziada Beleza Então é isso galera Espero que vocês tenham curtido Até amanhã Amanhã vem mais decks E vem dicas também Rapaziada Tamo junto galera É nóis Um abraço Vê Agora é pista Presença na lista Capa de revista Entrevista Conquista E adiça As medidas Que tão arrependida Eu tô tirando onda Fique vida Mítica Vão querer me julgar Vão querer me agradar